Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes dos ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou de Gamazonas Filho, co-fundador da Simitri. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Esses são os dados da B3 mesmo, tá? Se você for olhar, teve um panorama aqui que aconteceu bem interessante. Em 2016, eu tinha ali 78%, a gente tinha 78% de pessoas em ações. Hoje, e ali tem uma distribuição entre FIIs, que são os fundos imobiliários, ETFs e outros investimentos ali, e combinações, tá? Ações mais FIIs, ações mais ETFs. E o que a gente percebe? De 2016 pra cá, né? Chegando em 2021, as pessoas se acordaram pra seguinte realidade. Não dá para se concentrar somente em um tipo de ativo, né? No caso, ações. Então, a tendência, qual é a tendência agora, atual? É a distribuição dos seus investimentos, né? Não apenas em uma classe de ativos, ou seja, não apenas em ações, mas em outros tipos de ativos. Por exemplo, você sai ali de ações mais FIIs, com 9% em 2016, e em 2021, no primeiro trimestre, a gente tem 26%. Então, houve um crescimento muito grande aqui. Ações mais FIIs, mais ETFs. A gente tinha 1% em 2016, e agora 8%. Inclusive, é uma das razões que a gente fornece nas nossas soluções, para os nossos assinantes, a gente fornece aí a planilha de investimento, né? Que é a planilha de ranqueamento VAPT, com base no método baseado em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, que a gente desenvolveu, a gente utiliza também exatamente isso, ações, fundos imobiliários e ETFs. Só que a gente não faz planilhas somente para o Brasil. A gente também faz planilhas para os Estados Unidos, né? Para você, um apoio para você investir nos Estados Unidos. Os investidores que entraram com valores cada vez mais baixos. Isso aqui também é bem interessante, né? Porque um dos dilemas aqui que as pessoas têm é que, ah não, eu tenho muito pouco dinheiro para investir. Isso condiz exatamente com esse gráfico aqui, esse gráfico aqui de baixo, né? O de cima é o número de pessoas entrando, tá? Em milhares de ETFs que a gente tem. Houve um crescimento grande lá, como a gente viu até 2020, e agora tem, está meio que de lado. Mas o gráfico de baixo aqui, em azul, isso que é importante, né? Antigamente, por isso que muita gente tinha aquela ilusão que a bolsa de valores era uma coisa para rico, né? Os ricos, que a gente pode entender como ricos, né? Seriam aquelas pessoas com capacidade de maior, uma maior capacidade de aporte. E aí, nesse caso, o que esse gráfico está mostrando? Lá em 2014, o aporte era em torno de 5 mil reais. E o que aconteceu? Houve uma tendência de queda aqui nesse aporte até agora abaixo de 300 reais. Ou seja, cada vez mais pessoas com menor capacidade de aporte estão entrando na bolsa. E a gente tem que ter cuidado com essa questão de menor capacidade de aporte também, né? Porque o que acontece? Menor capacidade de aporte não significa que a pessoa tem pouco dinheiro. Não necessariamente, né? Posso ter gente que ganha bem, né? Em torno de 20 mil reais, 30 mil reais de renda familiar, mas que não tem dinheiro nenhum sobrando. Essas pessoas que ganham uma renda familiar de 20 mil, 30 mil, 50 mil que seja, eu tenho amigos que ganham 50 mil de renda familiar por mês, mas não tem nenhum dinheiro sobrando. Então, a capacidade de aporte dessas pessoas começaria baixa também. Começaria baixa e ela começaria a enxergar a necessidade de aportar cada vez mais e a pessoa começa a mudar o padrão de mentalidade, né? Que, inclusive, aqueles seis potes do T. Javier Eker também ajudam nesse ponto. A pessoa mudar de mentalidade saindo de pagadora de boletos para investidora. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Esses dados aqui são somente da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Em regiões, a gente tem aí um crescimento muito grande aqui na minha região. Moro aqui na região norte, no estado do Pará. 575%, mas também é porque se a gente for comparar a quantidade de pessoas investidoras aqui no Pará, por exemplo, comparando com o Sudeste, que envolve principalmente aí São Paulo. Olha a quantidade lá. A gente está falando aí em milhões, enquanto aqui a gente está falando em milhares na região norte. Então, lá na região Sudeste, milhões de pessoas investidoras. Ali no Sul também, segundo o colocado, está em torno de 540 mil ali. Teve um crescimento também grande, né? Desde o... De 2018 para cá. Em geral, todas teve esse crescimento alto, né? Como vocês podem ver aí. Então, essa é a oportunidade de você também entrar nessa comunidade de investidores. O que acontece, né? Nesse momento, a gente está vivendo volatilidade grande, né? Tem as eleições que vêm por aí. E as pessoas cada vez mais ficam com medo de entrar na Bolsa de Valores. Há uma possibilidade bem grande da Bolsa de Valores ainda cair mais. A gente sempre sabe que volatilidade aí, no caso, essa queda da Bolsa de Valores antes das eleições, ela é comum. E depois, há uma tendência de recuperação. Uma tendência. Não é garantia. A gente não pode garantir nada no futuro. Mas tem uma possibilidade de depois das eleições, independente de quem vai ganhar as eleições no futuro, há uma possibilidade de recuperação. Já que o mercado vai se acalmar nessa situação. Aqui também, em termos de idade, a gente tem aqui 25, 39 anos é o maior público, né? Mas tem uma galera aí que é mais ou menos a galera que me acompanha também. A galera aqui entre 25 e 39, 25 e 49 anos que estão ali na frente também, né? Lá em cima está o maior, que é o 25 e 39. 39 anos é uma boa idade para você começar a investir. Como eu falei, um dos principais problemas dos arrependimentos, na verdade, de todo investidor é não ter começado mais cedo. Hoje eu tenho 43 anos. Como eu falei para vocês, eu tive dois momentos. Mas eu sei que tem gente que está na minha faixa de idade e nem começou a investir ainda. Então, pode começar a investir independente da sua idade. Como vocês estão vendo aqui, até gente de 60 anos que está entrando aqui na história, né? O que é o menor patamar ali é o pessoal de 0 a 18, né? Obviamente, aí por razões óbvias. Mas a galera com mais idade também está no jogo. Mas eu poderia alertar, principalmente, o pessoal de 40 a 59 anos, que é o momento, é agora. Ainda dá tempo. Cada vez mais vai ficando mais difícil exatamente porque para você construir um patrimônio milionário leva-se tempo, né? Você tem que ir contra o tempo agora. Fazendo os aportes cada vez maiores. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe com seu amigo também. Uma amiga que também está querendo chegar nos primeiros cinco dígitos e de repente precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e vejo você amanhã.